Olá meninas, olá meninos, hoje vamos fazer esta linda blusa que é muito simples, é mesmo para quem está a dar agora os primeiros passos em crochê, estamos a utilizar a agulha número 6 e vamos utilizar um fio de algodão da vossa preferência, vamos para isso colocar inicialmente 65 correntinhas, isto para um tamanho M, se for um tamanho maior ou um tamanho menor, o que vocês vão fazer é medir de um ombro ao outro e vai-vos dar as correntinhas correspondentes, porque esta blusa não tem aumentos, não tem diminuições, portanto vamos fazer as 65 correntes, eu estou a utilizar apenas um fio porque quero que a blusa fique solta e o ponto fique mais aberto, daí também estar a utilizar a agulha número 6, se quiserem mais fechado o ponto podem utilizar dois fios juntos, depois de fazermos as 65 correntes vamos fazer mais três correntes, laçamos e na quarta corrente vamos colocar o nosso segundo ponto, ponto alto, é muito simples, a blusa é feita apenas de pontos altos, é uma repetição do lado avesso, do lado direito e do lado avesso, assim é que é, portanto não tem um lado e vamos desta forma fazer então até ao final da carreira os nossos pontos altos, portanto como vocês podem ver o ponto fica meio aberto, fica mais solto e eu pretendi realmente que ficasse assim, se quiserem que fique mais fechado o ponto é só utilizarem dois fios juntos, se acharem que têm um ponto demasiado aberto, utilizem uma agulha menor, portanto é uma questão também de fazerem um teste aqui já fiz a primeira carreira, logicamente que é apenas uma amostra, porque não estão aqui os 65 pontos aliás, é só para vocês perceberem, quem está a dar os primeiros passos, vamos fazer três correntinhas, viramos, laçamos e agora no nosso segundo ponto alto, no primeiro não porque já fizemos as correntes correspondentes, portanto no segundo ponto alto, voltamos a repetir, colocamos um ponto alto fazendo assim o nosso segundo e desta forma vamos caminhar até ao final da carreira, vamos fazer este processo até atingirmos uma altura de 42 cm, no meu caso porque eu quis uma blusa, como vocês viram inicialmente mais curta, se quiserem mais comprida vai depender do vosso costo, a minha tem 42 cm de altura e a largura são 47 cm e meio vão fazer duas partes iguais, eu vou fazer a minha quando atingir volto então para fazermos a parte das costuras só para mencionar que quando chegarem ao final tem aqui dois pontos altos por vezes este passa um pouco despercebido mas tem que ser feito também, senão a nossa peça não vai ficar reta, portanto não esquecer de em todas as carreiras fazer este ponto também, este último, portanto laçamos, ele fica assim um pouco mais fechadinho mas é uma questão de jeito e um pouco de paciência também e fazermos então o nosso ponto alto e vamos fazer isto repetidamente até chegarmos ao final como vos tinha mencionado aqui está a minha peça pronta, as duas partes, já coloquei a marca a separar do ombro aqui a parte do decote e o ombro que tem uma distância de 15 cm no meu caso esta zona é a zona da nossa manga, na parte de baixo coloquei uma marca que tem 29 cm, vocês vão medir consoante a largura que queiram da manga e se é mais comprido ou não vai depender de como vocês façam aqui está as duas peças vamos então costurar a nossa peça, aqui já estou com a original em branco inicialmente tinha feito na corça alemão porque no vídeo a explicação visse melhor mas agora para costurar estou a utilizar a peça original portanto como vocês podem ver eu já costurei de um lado a costura fica invisível praticamente não se nota e é isso que vos vou mostrar vamos costurar o outro lado do ombro juntando as duas peças aqui não há avesso nem direito porque como vos disse o ponto é único é o ponto alto portanto é igual aqui estou a utilizar a cor que inicialmente fiz o ponto alto para que se perceba um pouco melhor porque no vídeo utilizando o branco não fica muito perceptível vamos então apanhar a nossa primeira argolinha e o mesmo vamos fazer do outro lado vamos apanhar duas assim duas argolinhas e puxamos o nosso fio a ficar assim isto logicamente vamos fazer com a linha da cor da blusa que escolheram que é apenas para exemplificar do outro lado fazemos a mesma coisa apanhamos duas argolinhas e puxamos vamos ao outro lado e fazemos o mesmo vamos fazer desta forma para que a costura fique como vos mostrei anteriormente fica praticamente fica praticamente uma costura invisível portanto parece que foi feito o ponto seguido sem qualquer costura e portanto fica uma costura bonita um acabamento bonito e é simples de executar portanto vamos fazer este processo em todas as marcas que fizemos nas dos ombros e por baixo também da nossa manga o processo vai ser o mesmo quando terminarmos temos a nossa peça pronta logicamente que aí vai depender também do tamanho que vocês queiram a vossa blusa da largura que a vossa blusa tenha mas aqui o que quis transmitir foi de uma forma simples conseguimos fazer uma peça bonita num ponto simples que é o ponto básico é o ponto inicial do crochê para além do ponto baixo é o ponto alto eu espero que vocês tenham gostado da ideia que façam as vossas blusas ou vestidos também dá para fazer um vestido e também certamente vai ficar muito bonito deixem um comentário se tiverem dúvidas ou até mesmo sugestões deixem um comentário é importante para mim também saber o vosso feedback se gostarem coloquem o vosso gosto e se ainda não é inscrito inscreva o canal também para que ele possa crescer e traga mais aulas novas e ideias para que vocês se possam também inspirar da minha parte é tudo até ao próximo vídeo